no mercado de trabalho e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende os trabalhos para a organização do local a ser realizado. Estão suspensos nossos trabalhos. A presidência suspende os trabalhos. A presidência suspende os trabalhos. Mas temos um requerimento que é muitíssimo importante e que nós aproveitar o coro para ser votado. Eu queria até participar aqui aos nossos convidados. Nós estamos lutando aí contra um decreto que o Estado colocou, veio substituir uma legislação que permitia que a pessoa com deficiência pudesse adquirir veículos, a isenção do ICMS. O Estado editou um decreto de número 4780, que ele não só inibiu, como ele proibiu praticamente que as pessoas com deficiência pudessem ter acesso ao carro. O deputado Nozinho trouxe a essa casa o tema. E nós já estamos aguardando uma providência do Estado, já tem mais de um mês. Ou seja, o subsecretário da Fazenda, o senhor João Alberto Vizuto, nos prometeu há um mês atrás que estava solucionado. E hoje, ainda nenhuma resposta oficial. As pessoas com deficiência estão perdendo os documentos que já estavam organizados para comprar o veículo, vão, no mínimo, atrasar por mais quatro a cinco meses a aquisição desses veículos, só o que vai acontecer no ano que vem, um prejuízo tremendo, uma irresponsabilidade, e para não dizer mesmo a falta de responsabilidade da secretária da Fazenda, e não ter tomado a providência no momento correto. A comissão apresenta o requerimento em que convoca o subsecretário da Receita Estadual, o senhor João Alberto Vizuto, para prestar esclarecimento sobre os encaminhamentos dados às demandas de alterações do Decreto 47.180, de 28.04. do Corrente, que altera o regulamento do ICMS, também do IRI-CMS, a ele apresentadas por esta comissão. O requerimento é da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Deputado Arnaldo, deputado Wilson, deputado Nozim, é o requerimento de convocação do subsecretário. É o que nós estamos propondo. Está em votação. Os senhores deputados, que o aprovam, mas como se encontram, está aprovado por unanimidade o requerimento em que fica convocado o subsecretário de Receita Estadual, o senhor João Alberto Vizuto, para prestar esclarecimento sobre os encaminhamentos dados às demandas de alteração do Decreto 47.180, de 28.04. de 17, que altera o regulamento do ICMS e IRI-CMS a ele apresentados por esta comissão. Nós vamos designar a data para o seu comparecimento a esta comissão. Além de que, vamos tomar também outra providência, deputado Arnaldo Silva, deputado Arantes, Nozinho e deputado Wilson. Nós vamos propor, nós vamos sustar, através do que prescreve o nosso regimento interno, o artigo 62, que compete, previamente, à Assembleia. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Entendemos nós que esse decreto, ele superou os limites em que o Estado podia interferir, porque, na verdade, o Estado está proibindo que a pessoa com deficiência conquiste o direito ao seu veículo. Então, nós vamos, além também dessa decisão de convocar o subsecretário, nós vamos estar apresentando embasamento no que diz o artigo 62, para sustar os atos normativos do referido decreto. Bom, voltamos à nossa fase. A presença do tempo do artigo 4 do Regimento Interno destina a essa fase a reunião para ouvir os convidados. Primeiro, eu queria aqui apresentar os deputados que estão presentes, o deputado Arnaldo Silva, o deputado Nozinho, Antônio Carlos Arantes e doutor Wilson Batista. A nossa ideia, meus novos pares, era que nós convidássemos aqui autoridades representativas para que, na ação do dia D, em que o Ministério do Trabalho já faz desde 2014, nós pudéssemos somar esforço, porque esse tema aqui na comissão é palpitante e é correntemente discutido. O deputado Arnaldo Silva é autor de um requerimento com a mesma proposta de debater a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E, anualmente, desde o dia de 2014, deputado Arnaldo, o Ministério do Trabalho promove essa ação que nós queremos somar os esforços, através da Assembleia, da Comissão, para poder alcançar ainda objetivos maiores do que aqueles alcançados até o presente momento. Conosco aqui o senhor João Carlos Gontijo de Amorim, ele é dependente da Aspendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, o primeiro à nossa direita. Conosco ainda o Bruno Miranda, é o segundo à nossa direita, subsecretário da Secretaria de Trabalho e Emprego da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. E o terceiro, com muita alegria, recebemos aqui o senhor Antônio Roberto Lambertuzzi, subsecretário de Trabalho e Emprego, representando Rosilene Cristina Rocha, secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Estão conosco. Eu pergunto aos senhores deputados se gostariam de fazer o uso da palavra no início, para depois passarmos aos convidados. Então, eu convido aqui o deputado, o nosso vice-presidente, o deputado Arnaldo, para assumir a presidência. Eu vou do lado da coro para abrir, como o Wilson fez, e estamos retornando um minuto. Passar a palavra aos convidados, cada um por sua vez. Os três que estão aqui. Um minutinho. Vamos lá, aqui do lado. Bom, vamos dar continuidade, então, aos trabalhos. Quero também, da mesma forma, saudar e agradecer a presença dos ilustres convidados. Aqui, com muito prazer, revendo o doutor João Carlos, um grande advogado, fez parte, durante muito tempo, do Conselho, da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, que muito bem nos representa e nos honra, frente ao seu grande empenho e trabalho nas causas voltadas ao direito do trabalho, principalmente, doutor João Carlos. E quero começar já, branqueando a palavra à V. Exª, o senhor pode ficar à vontade, nós vamos seguir a ordem, e depois nós vamos retornar à mesa para que os deputados possam fazer também as suas considerações. O senhor pode ficar à vontade, doutor João Carlos. Muito obrigado, deputado Arnaldo Silva. Quero cumprimentar a sua excelência, como o deputado Duarte Bichir, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aos novos deputados, e também, em especial, Antônio Carlos Arantes, amigo, não só com você, mas também, o nosso deputado, o doutor Antônio Carlos Arantes, amigo e parceiro de muitas demandas e muita luta por essa Minas Gerais. E, com certeza, estamos chegando aí para o pentacampeonato da Copa do Brasil, com certeza, deputado. Me desculpe os atletistas aqui para a Zema, mas nós vamos buscar isso em cima do Flamengo, com muita certeza. Mas, quero parabenizar vocês, eu quero cumprimentar aqui também, meus amigos e companheiros aqui presentes, o Antônio Alberto, subsecretário da Secretaria do Trabalho e Ação Social, como o Bruno Miran, também, subsecretário, também, do Trabalho Municipal. São amigos e parceiros que viemos nós todos, junto com o Ministério do Trabalho, empreendendo ações efetivas para inserção no mercado de trabalho da pessoa com deficiência. Isso é importante, porque, muitas das vezes, a sociedade vê o deficiente como um óbvio, como um transtorno, quando, na verdade, a gente sabe que o deficiente tem muito a nos oferecer. Eu acho que o que equivale à pessoa humana é a intelectualidade. A gente tem visto aí exemplos claros de grandes pessoas, com suas deficiências físicas, que têm proporcionado um crescimento na comunidade, com propostas de trabalho efetivo, muito mais daqueles que Deus os abrilhantou sem essa deficiência. Eu cito como exemplo aquele físico inglês, que hoje é um dos maiores reis da física quântica, que nos deu exemplo com descobertas fantásticas na física, proporcionando o desenvolvimento do mundo mais contemporâneo, do mundo mais... que a lente até sente falta daquele mundo diferente, mas o mundo hoje, na sua eficiência, na informática, não temos como fugir dele. E esse físico, todos o conhecem, tem nos proporcionado uma amostra da capacidade do ser humano de se superar, e ele tem superado. Eu quero dizer a vocês que o Ministério do Trabalho, dentro das suas responsabilidades institucionais, tem essa como a sua bandeira, da exceção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Eu até queria citar aqui, rapidinho, alguns exemplos, por exemplo, da prova efetiva do nosso trabalho, não só da fiscalização, como da situação indireta, por força da Lei nº 8.213, que somente entre janeiro e julho deste ano, quase 4 mil pessoas com deficiência foram encaminhadas ao mercado de trabalho, fruto do nosso trabalho por meio de ações nossas fiscais e institucionais, só neste ano. Eu quero lembrar a vocês também, que não é só isso que é ser feito, nós temos outras ações afirmativas, e quero dizer também, de outras ações, como projetos, o de inclusão de pessoas com transtornos mentais no trabalho. Essa iniciativa é pioneira em Minas Gerais, que é nossa, viu? Que é capacitar em desenvolver profissionalmente quem apresenta transtornos mentais. É um projeto realizado em parceria, inclusive, com a Secretaria Municipal de Saúde, da nossa Prefeitura de Belo Horizonte, com o Senac, com o Estado de Minas, e empresas. Projetos que se iniciaram em 2014. Hoje, quando inicialmente tínhamos apenas um supermercado, é bom destacar o Verde Mar, que foi a pioneira, ele foi nosso parceiro, e hoje aderiram ao projeto cinco empresas com 100 pessoas, nessas condições já inseridas no projeto e no mercado de trabalho. Nós temos o Balcão de Oportunidades de Emprego, outra frente de ação do Ministério do Trabalho, que é a intermediação feita entre empresas, contratantes e pessoas com deficiência. Essa ação, em Minas Gerais, é desenvolvida pela nossa superintendência, por meio do Núcleo de Igualdade de Oportunidades, que possui em sua estrutura um balcão de empregados, conhecido como Balcão de Oportunidades de Emprego, BOE. Então, dentre essa e tantas outras, eu quero dizer que nós temos feito muito e temos mais que fazer, para que possamos, cada vez mais, num número de milhares e milhares de deficientes que buscam a sua oportunidade no mercado, acabar com aquele mito de que o deficiente não quer trabalhar, quer sim, não obstante, há alguns benefícios que ele recebe da Previdência, porque lhe é assegurado todas as condições de retorno ao benefício que ele não seja inserido nessa oportunidade do mercado, como também muitas das empresas, é que não há número suficiente de deficientes que possam ser absorvidos conforme a capacitação das empresas. Mas o Ministério Trabalho, através de seus setores específicos, tem como oferecer essas condições, não só com a relação que a gente tem, através do CAGET e outros instrumentos, outros mecanismos nossos, para proporcionar essas empresas, para que elas possam atender suas cotas, conforme a lei que diz que, a partir de 100 empregados, toda empresa tem que cumprir esta cota, iniciando com 2% e até 5% da sua folha de trabalho. Então, estamos aí, senhores deputados, estamos aí com nossos amigos, para discutir isso em uma audiência pública, é importante, esse é o foro adequado para discutir esta ação, que não é só nossa, é a ação do Legislativo, é a ação do Executivo, o Ministério Público de Trabalho também tem sido nosso parceiro, como o TRT e tantos outros. Estamos aí à disposição e preparados para o nosso diálogo a partir de agora. Então, desde aqui, o meu abraço inicial para todos. Ah, bom. Eu queria, fomos acudir a uma outra comissão, e agora estamos em definitivo aqui, uma comissão que nós estamos aprovando o nome de uma pessoa para ocupar um cargo no Estado, e o nosso substituto chegou por lá, e já está tudo certo. Mas eu tinha preparado uma fala, eu queria reportá-la aqui aos presentes, até mesmo para poder, indicar um caminho da nossa fala, e eu queria, na sequência, colocar. Srs. deputados, Srs. convidados, inicialmente, desejamos agradecer a presença de todos que atendem ao convite dessa comissão para debater a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e do Ministério da Saúde, 6,2% da população brasileira possui pelo menos um tipo de deficiência física, intelectual, auditiva ou visual. Para garantir a inserção desses milhões de brasileiros no mercado de trabalho, há 26 anos foi ditada a Lei Federal 8.213, de julho de 1991, que dispõe sobre os planos e benefícios da Previdência Social, e estabeleceu cotas para a reserva das vagas para a pessoa com deficiência em empresas privadas. Nos termos do artigo 93 da Lei nº 8.213, de 91, alterado pela Lei Brasileira de Inclusão, as empresas com mais de 100 funcionários estão obrigadas a preencher de 2% a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, conforme proporção definida na norma. Nesse sentido, o dia D tem sido promovido normalmente pelo Ministério do Trabalho desde 2014, com o objetivo de inserir esse público no mercado de trabalho, garantindo espaço para o encontro entre pessoas com deficiência e reabilitados do INSS, que têm interesse em ingressar no mercado de trabalho e as empresas que precisam cumprir as cotas de inclusão desse público nos termos da legislação. Em 2016, tivemos a satisfação de acolher o dia D, aqui no Hall das Bandeiras da Assembleia, em evento promovido pelo Sistema Nacional do Emprego, o CINE. Este ano, o Ministério do Trabalho definiu o dia 29 de setembro como o dia D de inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS, oportunidade em que, novamente, esta Casa cederá o espaço para a realização do dia D. Além do dia D, há também o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 21 de setembro, instituído pela Lei Federal 11.133, de 14 de julho de 2005. A data chama a atenção para a inclusão das pessoas com deficiência, quase um quarto da população brasileira que merecem tratamento isonômico e digno. Assim, ao dar as boas-vindas aos senhores todos presentes, queremos reiterar a nossa disposição de estar irmanados nesse propósito de assegurar à pessoa com deficiência um dos mais sagrados direitos sociais, que é a inclusão no mercado de trabalho, propiciando-lhe modo digno de sobrevivência e afirmação no âmbito de nossa sociedade. Essa nossa fala inicial é para que nós criemos o caminho, eu tenho certeza que aqui, já foi feito pelo nosso primeiro convidado, eu não pude receber todas as palavras, mas, deputado Arnaldo, nos substituindo aqui, eu queria afirmar mais uma vez o propósito dessa comissão, de todos nós que aqui participamos, de fortalecer o dia D, para podermos juntos, não só aparecermos no dia D, para poder fazer uma ação conjunta, mas que o dia D fosse preparado durante todos os dias que antecedem a data. Encontros, cursos, palestras, palestras, visando que o próximo dia D de 2018 seja ainda melhor que 2017. E eu vejo aqui o Estado, o município, o governo federal, numa mesma reunião, é sinal, deputado Arnaldo Nozinho, que nós estamos no caminho certo, de achar alternativas. E eu disse aqui, o deputado Arnaldo aportou um requerimento para discutir a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, nós temos a oportunidade de iniciar esse debate, participando efetivamente do dia D. Eu queria, antes de nós darmos sequência, passar a relação dos convidados, deputado Arnaldo, por favor. Eu queria, antes de passar a nossa habitual fala dos convidados, estamos aqui com o Ministério Público, a Defensoria Pública do Estado, e que tem uma ação muito importante e que pede um espaço na nossa reunião e que vem de encontro com essa ação. Então, a participação do doutor Eduardo Generoso, presidente da ADEP, é no mesmo caminho que nós estamos trilhando aqui. Vamos oportunizar ao senhor, doutor Eduardo, a palavra e, na sequência, os demais convidados que foram previamente convidados para a finalidade do dia D. Por favor. Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade, uma honra estar aqui na comissão, apresados deputados da comissão. Eu vim aqui, na verdade, fazer um convite, divulgar uma atuação da Defensoria Pública. Como todos sabem, dia 21 de setembro é dia nacional da luta das pessoas com deficiência. E a Defensoria Pública, ela tem um núcleo especializado aqui em Belo Horizonte. e, nesta quinta-feira, agora, pela manhã, nós vamos fazer um mutirão de atendimento dos defensores públicos para as pessoas com deficiência na Escola Estadual Francisco Salles, em frente ao fórum. Haverá tradutor, haverão defensores públicos para atender as pessoas com deficiência. A Defensoria Pública da União também estará com a gente, ou seja, a matéria previdenciária também vai ser objeto de orientação jurídica. e a gente veio divulgar e convidá-los, eventualmente, dentro da possibilidade, participar do evento. Vai ser uma honra para a gente. A gente vai estar lá trabalhando, fazendo o nosso papel, que é orientar as pessoas, e vai ser uma oportunidade para divulgar o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Obrigada. Ok, Eduardo. Eu agradeço a participação e, com toda certeza, a comissão se fará representada no evento. Dia 21. Quinta, agora, de nove às onze e meia. De nove às onze e meia. Ok. Ok. Eu vou pedir licença e agradeço a oportunidade. Ok. Muito obrigado. Bom, nós já ouvimos aqui a participação do senhor João Carlos Gontívio de Amorim, superintendente da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, e nós vamos ouvir, na sequência, o senhor Bruno Miranda, subsecretário da Secretaria de Trabalho, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Antes, Bruno, eu só queria trazer aos senhores convidados uma nota que nós julgamos muito importante. Está conosco aqui uma senhora, Maria de Lourdes Lucas. Ela nos traz uma situação. Tem um neto de apenas cinco anos, tido a vida o noticiado que é desaparecido. E ela já percorreu todos os caminhos possíveis. Conseguiu, numa das maiores emissões de rádio de Belo Horizonte, um espaço, num programa de muita audiência, para pedir a essa rádio que possam ouvi-la e dizer meu neto não está desaparecido. Ela foi agredida por uma pessoa que a acusou de estar simulando o desaparecimento do neto, quando, na verdade, ela está buscando evidenciar que o neto nunca foi desaparecido e que sua foto foi incluída erroneamente, equivocadamente ou maldosamente, ela não sabe, no hall das pessoas desaparecidas. Foi agredida, quebrou o seu óculos, porque foi acusada indevidamente que está com uma pessoa que é procurada e que, na verdade, se encontra ao lado dela. Ela quer um amparo, socorro. Nós temos aqui autoridade do segmento e nós vamos promover uma audiência pública exclusiva. Ela traz consigo bilhetes da Loteria da Caixa Federal com a retrata do menino do lado. As pessoas compraram e que a conhecem, mandaram para ela. Olha o seu neto aqui, que está desaparecido, em vários pontos do Estado de Minas Gerais. Ela coleciona vários bilhetes da Caixa. Não vai ser preciso trazê-la aqui nesse momento. Eu só quero garantir a dona Maria de Lourdes Lucas, o menor, o seu neto, ELS, as iniciais do nome, vamos fazer uma audiência pública e nós vamos chamar aqui representantes de todos os segmentos envolvidos nessa situação para achar o caminho, que a senhora tenha paz, sossego e retire o nome dele de uma vez das pessoas procuradas. Ela tem dificuldade de tratamento de saúde para o menino, está passando todos os problemas, porque o menino está com ela e está inserido erroneamente, até maldosamente, ela não sabe o que é, no cadastro das pessoas desaparecidas. Um absurdo. E se uma pessoa desse jeito, o sofrimento que ela está, vem a essa comissão, vem à Assembleia de Minas, é nossa obrigação buscar um caminho alternativo para resolver a pendência dela. Então, eu quero propor aqui, nós temos quórum, peça assessoria que promova a construção do requerimento para que nós possamos, com os convidados, debater a situação do menor, cinco anos, das iniciais ELS, neto da senhora Maria de Lourdes Lucas, tido e havido como desaparecido e que, na verdade, se encontra com ela e o nome teria sido relacionado nesse rol de pessoa desaparecida, equivocadamente ou até maldosamente. Nós vamos trazer aqui as autoridades competentes para que, de vez, seja retirado o nome da criança e que possa dar a ela tranquilidade, uma vez que até agredida foi porque está com a criança e as pessoas não compreendem que ela está lutando para poder dizer que o neto está com ela. Um absurdo. Está tomada a providência, eu vou colocar em votação o requerimento, os senhores deputados que, após o nosso nome, se encontram, está aprovado. Nós vamos marcar a data da audiência e comunicar à senhora a data da audiência e trazer aqui as pessoas responsáveis para, de vez, sanar o problema. Fica tranquilo, nós vamos colocar à senhora a data correta da nossa audiência. O requerimento já foi devidamente aprovado. Então, eu queria passar a palavra, pela ordem, ao Bruno Miranda, para que ele pudesse fazer as suas considerações sobre o tema proposto para a presente audiência. Boa tarde a todos e todas presentes. Boa tarde, deputado Duarte Bechira. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa de propor essa discussão importante no plenário da Assembleia Legislativa. Cumprimentar meu amigo, companheiro, deputado Nozinho, deputado Arnaldo, meus companheiros de luta, doutor João Carlos, à frente da superintendência do Ministério do Trabalho, Antônio Lambertuzzi, nosso subsecretário de trabalho. O dia a dia é fundamental para que essa pauta não só seja lembrada, a importância das pessoas, da inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas, sobretudo, porque lá no dia a dia as ações ocorrem de maneira concreta. Nós tivemos, no ano de 2016, um evento muito movimentado e que as pessoas puderam participar. Muitas vezes já eram encaminhadas para entrevista no local, aqui mesmo, na praça aqui da Assembleia, no espaço aqui da Assembleia, cedido pela Assembleia, e várias contratações feitas no dia. Então, daí a importância do dia D. Não precisa nem falar. A Prefeitura de Belo Horizonte está mobilizada para o dia D, já tivemos oportunidade de estar com o superintendente, com o próprio Lambertuzzi, e com a equipe deles, para poder estruturar de forma coletiva as nossas ações para o dia D aqui na Assembleia. É fundamental essa participação ativa que os senhores estão propondo da Assembleia Legislativa, que pode ajudar na divulgação, pode ajudar a dar mais visibilidade para esse dia. É fundamental. Nossa equipe, o Cine Belo Horizonte, estará presente, mobilizado no dia D, com toda a infraestrutura, mobiliário, os servidores da Prefeitura, para poder fazer o atendimento das pessoas que estarão presentes, espaço para as empresas também fazerem as entrevistas, as contratações. O Cine hoje conta, prioriza o atendimento das pessoas com deficiência. em 2017, foram encaminhadas 790 pessoas com deficiência para as empresas, e, desses 790, 287 vagas efetivas foram captadas pelo Cine, mas, infelizmente, nós tivemos um número baixo de contratação efetiva. Há uma necessidade, uma maior sensibilização das empresas, uma fiscalização, e que o dia D, de fato, cumpre esse papel, porque o nosso superintendente emite as notificações, as guias, e as empresas acabam vindo mesmo, não só por estarem sensibilizadas, mas por força da lei também. Então, a gente espera muito que o dia D, de 2017, seja um sucesso e cumpra o seu papel, que não só de sensibilizar o empresariado, as empresas, mas também de promover, de forma efetiva, a contratação das pessoas com deficiência e a inserção delas no mercado de trabalho. Nós, a Prefeitura, esse ano, vamos oferecer, agora, a partir de outubro, 830 vagas de qualificação profissional. Essas vagas, e, obviamente, as pessoas com deficiência têm prioridade e têm uma pontuação, já começam com a pontuação à frente, para que elas possam ter maior possibilidade de matrícula nos cursos de qualificação, cursos desde gastronomia até a área administrativa, e nós estamos fazendo um esforço para que a gente tenha uma maior adesão dessas pessoas em relação ao ano de 2016. Então, eu queria, mais uma vez, parabenizar todos os presentes, dizer que nós estamos conversando com o Estado e temos já uma reunião de trabalho para propor e estruturar o nosso trabalho de forma coletiva, não só na pauta das pessoas com deficiência, mas na pauta da inclusão produtiva, trabalho e emprego, para que a gente consiga melhorar os nossos resultados. O nosso subsecretário Antônio Lambertucci escancarou a porta do Estado para que a gente possa trabalhar em sintonia, em harmonia, e a Prefeitura da mesma forma, e a gente espera avançar muito nesse sentido. Mais uma vez, eu parabenizar os deputados por propor esse debate importante para a sociedade e dizer que a Prefeitura está totalmente empenhada, mobilizada, para participar desse importante evento em prol das pessoas com deficiência. Muito bem. Nós queríamos também, no momento, buscar, pelo exemplo do ano passado, o que faltou, o que pode ser feito. Se faltou ali, talvez, um apoio, que fosse disponibilizado uma água, alguma coisa das pessoas, se fosse isso, nós poderíamos corrigir para esse ano. Ainda há tempo, a TV Assembleia tem uma penetração muito grande em todo o Estado. Aproveitar a presença dos senhores aí, da comissão, e a Assembleia pudesse, na sua programação diária, colocar o convite dos senhores que estão aqui hoje, mobilizar, através da nossa TV Assembleia, nós temos aqui um departamento de jornalismo muito atuante, mobilizar, que essa chamada possa ser diária, e muitas vezes por dia, porque vai ser dia 29, nós temos ainda 10 dias para poder chamar, e também a comissão e os senhores, nós vamos mandar para todas as emissoras de rádio e TV, a divulgação para participar e nos ajudar a chamar as pessoas. Porque o mais difícil, Lambertus, é mostrar para aquela pessoa que tem oportunidade para ela, ter uma porta aberta para ela, e ela valorizar. Porque muitas das vezes a pessoa precisa, mas não está sabendo, ela não vai ficar sabendo. Então, é um esforço de ações que nós vamos atingir esse nosso intento. Eu vou passar a palavra pela ordem ao senhor Antônio Roberto Lambertus, subsecretário de Trabalho e Emprego, representando a senhora Rosilene Cristina Rocha, secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Uma boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Arnaldo, deputado Nozinho, deputado Duarte, cumprimentar o superintendente do Ministério do Trabalho aqui em Minas Gerais, doutor João Carlos, cumprimentar o doutor Bruno Miranda, secretário de Trabalho de Belo Horizonte, agradecer o convite. Essa iniciativa é extremamente importante e generosa, na medida em que o senhor possibilita alternativas para que a gente possa nos articular, nos encontrar, dialogar sobre esse tema tão importante. Cumprimentar os servidores da CEDESI, Emanuel, que é diretor dessa área de inclusão, lá na CEDESI, Reginelli, que é também, foi da área de inclusão lá do Ministério do Trabalho, agora é a sessão de comunicação e os demais participantes aqui. Deputado, o dia D, ele tem se demarcado como um espaço bastante simbólico, do ponto de vista da luta da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A partir da minha ida para a secretaria, para a CEDESI, nós fizemos duas edições, e essa será a terceira edição. Na primeira edição, o senhor esteve presente, na segunda, infelizmente, o senhor, por agendas aqui da Assembleia, não foi possível, mas o senhor, nas duas edições, colaborou de forma integral com a realização dessa, do dia D. Então, foi muito importante. Esse é o seu apoio ao dia D aqui, feito aqui no Hall da Assembleia Legislativa, o apoio da Assembleia tem sido fundamental para que ele possa se realizar. Depois a gente pode conversar um pouco sobre carências que houve, que aconteceram nas edições passadas, e que, por limitação orçamentária, ou mais, às vezes, muito mais, de procedimento administrativo, não foi possível operacionalizar para que o dia D pudesse ser melhor do que foi. Mas foram atos muito importantes, muito importantes. O João Carlos teve, pelo menos um deles, você teve ano passado, e, esse ano, a gente está incorporando o Bruno, que é fundamental. Eu queria dizer para o senhor também que nós temos hoje a alegria, a satisfação, deputado, de nós termos uma afinidade, afinidade, afinidade de objetivos muito grande. E, para nós, eu acho que, nesse contexto todo de política pública, termos três atores que conversam com a máxima abertura, e a Assembleia Legislativa também, ou seja, quatro atores públicos que se alinham, isso é muito importante. Eu vejo isso com muita satisfação e é muito promissor. Como tanto o doutor João Carlos quanto o doutor Bruno já disseram, e o senhor mesmo, essa questão é nevralgica para a sociedade brasileira, ou seja, possibilitar a inclusão de pessoas que, por uma outra razão, não tiveram condições de terem as mesmas características que outras pessoas, características que a gente intitula de deficiência, mas que são pessoas diferentes, que são pessoas com capacidade, ou se tem algum tipo de limitação física, tem uma capacidade intelectual grande, ou mesmo se tem algum tipo de limitação intelectual, muito mais modelado pelo meio que ela vive do que, propriamente, pelas limitações que ela tem. Porque, se uma sociedade é modelada apenas para extrair a alta produtividade das pessoas em determinada linha, e ela não cria uma frente diversificada de alternativas de produção, seja produção em qualquer área, seja na cultura, seja a produção industrial, de serviços, obviamente que pessoas que não têm características específicas para aquilo que se prioriza, elas vão ser excluídas. Então, essa discussão, esse conceito de deficiência, ele precisa ser muito debatido em torno de um modelo de sociedade que seja uma sociedade mais aberta, mais aberta do ponto de vista de, mesmo de produção, enxergando a questão da produtividade de uma forma bem mais ampla do que ela observa hoje. Então, nesse contexto, mesmo no modelo que a gente está vivendo hoje, os números são... acho que há uma mobilização grande da sociedade brasileira em relação a esse tema, tanto a aprovação da legislação quanto de entidades, de pessoas que estão engajadas nessa causa, é muito grande. mas os resultados não são resultados tão satisfatórios. Antes de falar dos resultados, eu queria falar um pouco das iniciativas que a gente está fazendo. Todas elas nós estamos procurando fazer de forma alinhada, em conjunto aqui com o Bruno e com o João Carlos. Na sexta-feira passada, nós fizemos o lançamento de um curso de Libras para capacitar os atendentes dos CINES. Não existia isso. Então, a pessoa com deficiência vai ao CINE. Se a pessoa é surdo, um surdo-mudo, como é que ele se comunica com um atendente que não tem qualificação para isso? Então, nós estamos fazendo, em parceria com a Universidade Estadual de Minas Gerais, essa capacitação. o Emanuel, que está coordenando, o nosso diretor. Vamos capacitar mais de 300 atendentes. A gente ainda não... Porque as coisas são feitas muito rapidamente. Em quantos municípios? Em 132 municípios do Estado. São os CINES do... Que o Estado tem... Nós temos 32 CINES nas UAS e mais 100 CINES nos municípios. Além do CINES que é a Assembleia, que é em parceria conosco, esse CINES aqui do lado. O CINES atingiu quantos por cento dos CINES no Estado? Aproximadamente? Deve atingir em torno de uns 80% dos CINES no Estado. Isso tudo? 80%? Então, 80%, mais ou menos. Porque há alguns CINES que são de convênios diretamente direcionados no município com o governo federal, como, por exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte deve ter uns seis, sete CINES. Três, não é? Três. Tem os CINES de alguns dos outros municípios. Poucos, mas tem. Uberaba, acho que é direto. Então, deve ter uns 90% dos CINES. São dessa relação do governo... com o convênio do governo federal, com o Estado, e o Estado entra com uma boa parcela de recursos. Este ano, o Estado está entrando de uma forma até... com muito sufoco, aperto, porque não recebeu os recursos do convênio nacional. o Estado está entrando com muitos recursos, de um orçamento apertado, para não deixar parar o trabalho do CINES. Mas, então, lançamos o curso de Libras, que é uma novidade, que é importante para esse atendimento, além de toda a qualificação que é feita dos atendentes, para que os atendentes se conscientizem da forma de atender as pessoas com deficiência. Porque, senão, a pessoa com deficiência chega lá, se a pessoa com deficiência tem alguma limitação. Se o atendente não está treinado, capacitado, ele já tem má vontade para atender essa pessoa. Então, nós atribuímos essa iniciativa como uma iniciativa importante. E também, como o senhor disse, vamos aproveitar todos os momentos para divulgar o dia 29. Então, nós lançamos o dia 29 também, com o Ministério do Trabalho, na Juntação. Além disso, deputado, eu queria dizer o seguinte, que, não se trata de ser, infelizmente, mas é insuficiente que a temática seja tratada apenas uma vez por ano, no dia D. O dia D é simbólico, porque ele divulga para a sociedade. Então, nós propusemos, lá no Ministério do Público do Trabalho, que é um outro ator muito importante, porque nós temos dois atores que fiscalizam e que obrigam legalmente as empresas a cumprir a cota. Um é o Ministério do Trabalho, pelos fiscais, e o outro é o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho tem um setor também, de um setor, uma coordenadoria, uma coordenadoria de pessoas com deficiência lá. Então, nós propusemos, na última audiência que o Ministério do Público do Trabalho fez, que a Prefeitura também está participando, está lá participando, o Núcleo de Inclusão, acho que está também, do Ministério do Trabalho, se não me engano, e tem mais de 30 entidades de apoio à pessoa com deficiência participando dessas audiências, deputado. Então, foi proposto, nós propusemos que seja constituído um fórum permanente, um fórum permanente de debate e de articulação sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Por quê? Porque o que a gente percebe é o seguinte, nós temos aqui, deputado, se eu desculpe, eu não sei qual é o tempo que eu tenho para falar. Boa tarde. Nós temos 3.125... Espera aí, só um minutinho. Nós temos 2.937 empresas que têm que cumprir cota em Minas Gerais. Quantas? 2.937 empresas. 2.937? 2.937. Existem, para serem ocupados, para as empresas que têm obrigatoriedade de cumprir cota, 59.930 vagas, postos. Eu sabia que era 10. Não são postos desocupados, não. O total de postos. E desocupados? Ocupados e desocupados. Mas e desocupados, tem uma noção? Sim. O número de postos ocupados, pela RAIS de 2016, e do CAGED, os ocupados é 31.689. Ocupados. Ocupados. 31.689. Tem ainda no Estado 27.241 vagas. 27.241 vagas. 241, não é? É. Isso. Esse é o dado de 2017. Caiu. De 2016 para agora, caiu. Aí vocês vão falar assim, mas, espera aí, por que caíram as vagas? Por que as empresas contrataram mais? Não. Porque as empresas, com a crise, as empresas reduziram os postos de trabalho, e com isso o percentual também caiu. Então, se a gente comparar, é automático. Mas, ainda assim, é um número muito grande. Bom, aí, se nós procurarmos as empresas, o que as empresas dizem? As empresas dizem que não têm pessoas com deficiência, com o perfil que elas têm vagas, porque, às vezes, tem pessoa qualificada. Mas, por exemplo, se a empresa é de construção civil, ela tem uma vaga com o perfil que a pessoa não cabe nessa vaga de perfil. Então, o tipo de deficiência dela não se ajusta ao que a empresa precisa. Então, por isso, o nível de colocação tem sido baixo. Eu acho que a eficácia é baixa. O dado que a gente tem, e a gente não pode omitir essas coisas de forma nenhuma, é aquilo que o Bruno disse. O Cine captou 700 e tantas vagas aqui em Belo Horizonte e a colocação foi 200 e poucas. Aqui no Estado, o nível de captação de vagas foi mais ou menos nesse percentual. O percentual de colocação, ele está em torno de 15%, 20% dessas vagas. Então, se o senhor chegar e olhar nas vagas do Cine, eu vivo dizendo isso, que as vagas do Cine não têm vaga de emprego, aí a gente olha lá no cadastro, mas emprego tem. Belo Horizonte tem 200 e tantas vagas de emprego. Aí, quando você vai olhar, mas por que essas vagas estão abertas com tanta gente desempregada? Porque são vagas para a pessoa com deficiência. E aí as empresas dizem o seguinte, mas não tem a pessoa com deficiência que eu preciso. E nós temos que considerar que as empresas não estão terdiversando. Por que não estão? Porque Minas é muito diversificada. Você concentra no nosso posto de trabalho aqui, mas se você chega em uma cidade menor, chega em Uberaba, chega em Uberaba, chega em Patos de Minas, você tem, às vezes, uma empresa que tem que cumprir vaga, mas as pessoas com deficiência que estão ali não atendem ou não tem entidade que qualifique essas pessoas. Secretário, só para colaborar, o Estado tem programas específicos de qualificação para a pessoa com deficiência e a sua inclusão no mercado de trabalho. Programa de qualificação do Estado. Nós temos qualificação profissional, mas a gente sempre tem colocado que na qualificação profissional que nós fazemos, a contratação que a gente faz, as empresas são obrigadas a ter todas as formas de acessibilidade ao curso. Isso está no edital de contratação que a gente faz. Ou seja, nós queremos inserir a pessoa com deficiência nos cursos e não segregá-la. Então, as empresas que a gente contrata para fazer as qualificações profissionais têm que dar local acessível e têm que atender a todas as formas. Mas não um programa específico? Não, específico não. Não específico não. Porque, por essa razão. Aliás, eu acho que tem sido uma coisa muito generalizada no Brasil. Hoje é o esforço para incluir as pessoas com deficiência. Mas, só para concluir aqui, deputados, Arnaldo e Duarte, foi proposta a criação de um fórum lá no Ministério Público do Trabalho. Ele vai coordenar, vai ser lançado agora, dia 22, sexta-feira. Infelizmente, eu vou estar... A gente está desenvolvendo feiras de economia solidária no interior e eu vou ter que estar em Alfenas, mas a nossa equipe vai estar lá. Sexta-feira? É. Para juntar quem? Para juntar. Todas as instituições que fazem formação de pessoas com deficiência aqui em Minas Gerais. Então, a gente pode citar Sterra Assunção, Rede Cidadã e outras. Claro, Cira. O Cira é do FIENG. Todas as entidades, são várias. A Prefeitura de Belo Horizonte, nós, lá. E, recentemente, nós propusemos que a Ministério Público do Trabalho convidasse também a FIENG, a FAENG, a Associação dos Bancos, ou seja, as entidades empresariais de Minas Gerais. A promoção é do Ministério Público do Trabalho? Quem chamou a audiência pública é o Ministério Público do Trabalho. A gente propôs que eles coordenassem, que eles têm muito mais força de convocação do que a gente. Então, eles vão coordenar. Por que as empresas? Porque, assim, nós debatemos lá. O Ministério Público debate, o Ministério Público do Trabalho fiscaliza. Mas, se as empresas não tiverem, no seu planejamento estratégico, na cabeça do dirigente da empresa, que ele tem que fazer um esforço para contratar, eles não contratam. Ou por empecilhos que, de fato, existem. Mas eu pergunto o seguinte, se existe um empecilho, por que é que não é feito um mapeamento, e isso que a gente está propondo agora lá no fórum, vai ser proposto, um mapeamento, propusemos na FIEMG, então, um mapeamento das pessoas com deficiência, as necessidades da empresa nos Estados, para que a gente possa elaborar uma política pública, então, de atendimento dessas pessoas. Essas vagas, as 27 mil vagas e tantas aqui, elas são disponíveis para acompanhamento? Para saber, por exemplo, assim, o supermercado tal tem tantas vagas aqui, com perfil tal. Se quiser responder, elas são... Eu acho mais apropriado, inclusive, que o João Carlos responda, porque a fiscalização das vagas é feita por eles. Quer dizer, eu me apropriei muito dos dados que eles levantam lá no Ministério, então, eu acho, inclusive, mais apropriado, no caso. Boa tarde. Deputado, aqui, até acrescentando as colocações do meu parceiro, do nosso subsecretário, Tonila Bertucci, como ele bem colocou, e eu falei também na minha abertura, como falava aqui o Bruno, é isso que faz com que a gente acredite, que é uma parceria hoje que está sendo produtiva. Nós temos um perfil muito apropriado, que foi muito interessante, agora somado com a Assembleia Legislativa, que é muito importante, deputado, quero registrar aqui a importância dessa comissão, que nós somos, como o Almeida falou, nós somos atores dessa ação, como o MPT, e dizer que nós, do Ministério do Trabalho, e voltando à pergunta do deputado Arnaldo, é que, na verdade, a gente busca essa parceria, não é só a fiscalização, que essa é uma segunda etapa. Nós procuramos, primeiro, fazer uma interação com as empresas, com as empresas, no que diz respeito às nossas ações próprias, ligadas à fiscalização. A gente não faz a fiscalização direta, nós temos uma fiscalização indireta, que foi colocada pelo Toninho, que é exatamente nós notificarmos as empresas, através de identificação pelo Caged, e outros instrumentos que a gente possui, para que elas sejam convidadas a comparecer à nossa área de trabalho, e nós assentamos com essas empresas, e ali procuramos também tentar ouvi-las e identificar as suas dificuldades, seja com dificuldade de identificar a capacitação do deficiente, seja ele reabilitado ou não, de forma que ela possa ter também uma ação pró-ativa do Ministério do Trabalho, através da superintendência, fazer isso com muita intensidade. Eu quero dizer que nossos auditores fiscais, como toda a equipe, ela está altamente preparada, qualificada, eu sempre digo que me anima na superintendência, Arnaldo, agradecer sua menção inicialmente ao meu trabalho, que nós dois temos muita coisa em comum, através da OAB, com originalmente advogados e membros da OAB, por seis mandatos do Conselho, e eu sempre presidi a Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas, a gente conhece um pouco dessa luta, e eu acho que se exatamente tirar dessa informalidade para formalidade, eu acho até porque o deficiente não quer receber a cota do PCD, é que é trabalhar, e nós podemos dar essa condição para ele, se superando, eu acho que é se superando. Mas, então, dizendo para vocês, nós temos sim um acompanhamento, o Ministério do Trabalho possui essa condição, com os seus auditores fiscais e equipe da atividade de meio, e nessa luta e nesse foro, inclusive no dia D, como bem colocou o Toninho, como bem colocou o deputado, que seja apenas simbolicamente, que nem pode ser como um dia único para a inserção do deficiente no mercado de trabalho. Ele tem que ser dia a dia, 24 horas, e é uma das grandes ações, dentre tantas que o Ministério do Trabalho tem sob sua responsabilidade, essa, para nós, é a mais importante, que a gente abraça com muito carinho. Então, vamos dialogando, eu acho que aqui é esse diálogo, é construindo, não é se o Bruninho tem alguma coisa para mim para aproveitar e manifestar esse respeito, vamos nessa interlocução, levando para a sociedade a oportunidade única e agora, nesse momento. Ok, Arnaldo. Ok, Lubertus. Deputado, Arnaldo, sobre a sua pergunta, nós temos sobre as vagas, se as empresas postam as vagas no sistema Mais Emprego, a gente observa pelo sistema, isso é possível acompanhar. As que não fazem, as que não fazem, é possível acompanhar via fiscalização do Ministério do Trabalho e do Ministério Público, eles conseguem identificar as empresas que têm a quantidade de vagas, as que cumprem, as que não cumprem. Tanto é que eles passaram um percentual, que é muito interessante, o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, vai convocar 54 empresas, as maiores empresas que não cumprem cota aqui na região metropolitana. Porque, com o fórum, o que é a intenção? É que as empresas sejam chamadas para que elas possam conhecer as entidades que estão no fórum, que são formadoras de pessoas com deficiência, para que elas possam contratar as pessoas e terem ali o subsídio que elas precisam para cumprir. Então, aqui tem os percentuais de empresas que não cumprem as cotas. Então, as que não cumprem as cotas. Tem 658 empresas que não cumprem nada em Minas. Nada? Nada. 658? Oito empresas que não cumprem cotas. Você tem... Que cumprem até 10% das cotas, tem 94. Que cumprem de 10% a 30%, 306. E por aí vai. Com 100% da cota, tem 930 empresas. Não quer dizer que elas não cumprem nada. Elas cumprem um percentual do que elas se obrigam a cumprir das cotas. Então, esse acompanhamento, esses dados são obtidos por nós via o Ministério do Trabalho, dos fiscais e do Ministério do Trabalho. Deixa eu só fazer uma colocação para ver se eu percebi a realidade. Nós teríamos, em Minas Gerais, 2.937 empresas obrigadas. Obrigadas. 2.937. Quase 3.000 empresas que teriam reserva de vale. Isso. O trapaço é o centro. Tá. O trapa justo aqui tem. Agora, se nós temos aí quase 3.000, apenas 930 cumprem 100%. De 3.000 empresas, apenas 930 cumprem 100%. 100%. É um dado constrangedor, hein? Menos de um terço. Menos de um terço cumprem 100%. 100%? Menos de um terço. Agora, tem outros dados aqui com relação. Isso tem de 31 a 50%, 428 cumprem, de 51 a 70%, 345, de 71 a 90%, 317, de 91 a 99%, 49%, 100% dessas 930. Então, isso... Quer dizer, ainda há uma margem das empresas que cumprem para... Tem coisas muito interessantes, esse Ministério Público do Trabalho tem desenvolvido com as empresas um trabalho, a gente, muito também de orientação. Por isso, há uma esperança muito grande, eu tenho esperança nesse fórum que está sendo constituído, porque eles têm uma experiência de... A empresa que não tem... Há empresas lá que não têm o perfil das vagas, o perfil da vaga que se encaixa com a pessoa com deficiência, que criou uma outra empresa para prestar serviço para ela mesma, e ela banca essa empresa e compra todo o material das pessoas com deficiência. E o Ministério Público do Trabalho está elogiando essa prática como uma boa prática. Sem dúvida. É muito interessante. Só lembrando um outro detalhe aqui, o seguinte, nós vamos lançar um prêmio lá no governo do Estado, um prêmio para as pessoas, para as empresas, que têm boas práticas de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Esse prêmio, quem vai fazer a análise técnica das empresas vai ser a Fundação João Pinheiro. Já estamos fechando o termo de parceria. Estamos procurando a FIENG, a FAENG, as Federações Empresariais, para elas apoiarem esse prêmio, porque nós precisamos também ter uma ação de estímulo às empresas para que elas possam pautar esse tema nos seus RH, não só RH, mas também pelos donos das empresas, e valorizar as boas práticas. Se as empresas que já cumprem cota, e tem coisas muito positivas acontecendo, elas têm que ser valorizadas, têm que ser mostradas. É muito importante isso. Vamos lançar o prêmio, a gente espera lançar este ano ainda, para que as empresas sejam premiadas no ano que vem. A primeira edição do prêmio seja feita no ano que vem. E queria colocar para o senhor, se a Assembleia Legislativa tiver interesse, achar que é uma boa iniciativa, nós temos todo o interesse em fazer conjuntamente, tem a Assembleia Legislativa conosco nessa iniciativa. Com toda certeza. Deputado Arnaldo. Senhor presidente, primeiro, mais uma vez, eu quero cumprimentar e agradecer a participação dos convidados. Acho que nós tivemos hoje aqui um momento muito importante de informações essenciais, inclusive com ações aqui que nos deixam realmente felizes em relação a esse trabalho em sintonia, em conjunto, em parceria, porque eu vejo que é esse que é o caminho. Mas, realmente, os dados nos assustam mais ainda, porque eu tinha um dado que era em torno de 10 a 12 mil postos de trabalho, vagas, e nós chegamos aqui hoje com essa informação de 27.241 vagas. Eu gostaria de sugerir aos participantes e dizer, senhor presidente, nós precisamos aqui na Assembleia de tomar mais essa iniciativa, porque todas as vezes que o diálogo se estabelece, que busca-se essa sintonia, como nós estamos vendo aqui, o município pelo horizonte, o Estado, e, de certa forma, o governo federal, que é o Ministério do Trabalho. Funciona. Agora, o que a gente percebe, eu estou no primeiro mandato aqui, doutor João, o primeiro mandato que eu estou na Assembleia, é que esse diálogo, ele não ocorre. O Estado de Minas é um Estado muito grande, com características diversas, diferentes, realidades culturais, mas eu vou dizer aqui pelo Triângulo Mineiro, que ando bastante no Triângulo, e a gente visita muito as entidades que trabalham com a deficiência física, e, se nós não tivermos esse diálogo, isso não vai funcionar. Nós temos um quadro aqui que ele é mais do que urgente, porque nós temos a vaga, nós temos a lei, e nós temos recursos para isso, porque tem recursos das multas trabalhistas, dos táxis que são firmados, nós temos a boa vontade dos juízes trabalhistas, do Ministério Público do Trabalho, que é uma causa, inclusive, importante, mas o que a gente percebe, muitas das vezes, e aí eu vou falar ao nosso subsecretário, que o Estado, ele é muito distante, muito distante. O Estado, enquanto poder governamental do Estado, ele não se faz presente em momentos cruciais, cruciais. Hoje, tirando os escândalos de natureza, de caráter, de postura, que não vem ao caso a gente dizer aqui, mas o maior descrédito que tem hoje da população está ligado à questão de que ele não é ouvido. Questões simples. Isso acontece no município, que se distancia, acontece do Estado, dizendo isso por quê? Porque eu estou percebendo isso a todo momento, lá na região do Triângulo, a disposição de empresas que querem contratar e alegam a questão da qualificação. Olha, não encaminham para nós aqui e não se disponibiliza qualificação. Pode ser que isso seja um argumento. Pode ser. Mas está na hora de juntar essas pontas. Está na hora de fazer esse trabalho de sintonia que faz aqui com as regiões que têm o interesse, porque também não é forçar a barra, falar, não, vamos sair rodando o Estado aí, não, vamos dispersar energia, mas com as regiões que têm o interesse, falar, vamos sentar e vamos buscar esse caminho. Esse fórum permanente, louvável a iniciativa, importantíssimo, o trabalho do CINE de qualificar os atendentes em relação à questão de Libras. O Berlândia, por exemplo, nós temos lá entidades que trabalham com pessoas com deficiência, como é o caso da DVUD, por exemplo, uma entidade seríssima, que trabalha só com a deficiência visual, que está lá buscando apoio para fazer o seu trabalho de qualificação também. E talvez falta esse contorno de dar um suporte ou dar uma encaminhada em relação à iniciativa para poder alinhar com as outras pontas do problema que nós temos, que é o quê? Levar até a empresa, ver qual que é. Fazer esse levantamento, se o problema é qualificação, então, o que é que está acontecendo? É de perfil? Perfil, identificar isso, e acho que a Assembleia tem que entrar nesse debate também, até para ajudar na fiscalização ao mesmo tempo, porque, se nós tivermos transparência nisso, as próprias entidades interessadas vão começar a falar, mas você está dizendo que você precisa de uma pessoa, ter uma vaga para esse perfil, nós temos aqui, se você não está contratando, é porque você não quer comprar a lei. Aí começa a inverter um pouco esse jogo. e nos causa que, às vezes, esse mal-estar, esse mal-estar de perceber que é uma situação que abre um espaço muito grande, porque a inclusão se faz nesse sentido. Se nós conseguimos colocar e avançar nessa perspectiva, porque a pessoa com deficiência, o que ela mais quer é um tratamento igual, é um tratamento de que ele tem a possibilidade de trabalhar e de que ele é tratado como se a deficiência não ocorresse. Eu fiz, recentemente, uma experiência tão interessante que eu participei, naturalmente, de uma entrevista que nós estávamos fazendo, nós estávamos fazendo um pequeno projeto que a gente está fazendo de alguns temas, e nós fizemos com pessoas com deficiência, inclusive estavam mães e as próprias pessoas com deficiência participando, e tinha uma criança com uma deficiência intelectual e física com muita dificuldade. E eu coloquei junto da entrevista e colocando na situação de que participasse efetivamente dessa entrevista. e ele foi mudando rapidamente a expressão, a forma e a demonstração de alegria do que estava participando. E, ao final, a mãe dele disse, olha, pela primeira vez o que nós fizemos aqui hoje, você não ficou me perguntando como que é o meu sofrimento, o meu dia a dia, o que eu faço, porque ela falou que não sou eu que tenho a deficiência, é ele. E ele se sentiu hoje aqui como parte da entrevista, como alguém que estivesse ali efetivamente sendo respeitado e participativo naquilo ali. Então, às vezes, a gente tem que demonstrar isso para a empresa também, e demonstrar que há essa grande possibilidade de inclusão e de aproveitamento. Então, eu gostaria, senhor presidente, nós temos que avançar em relação a isso aqui, avançar no sentido de buscarmos uma construção até legislativa para a gente criar essa transparência do acompanhamento de vagas, buscar a questão de ter essa interlocução com as empresas, que eu vejo que é importante, porque talvez é uma quebra de paradigma, é uma dificuldade, às vezes, uma dificuldade até de compreender que você pode ter ali uma pessoa com deficiência e que vai ser extremamente produtiva com a empresa. e, mais do que isso também, uma sugestão até para o Estado, porque aí, subsecretário, eu vou dizer para o senhor, essas questões de inclusão, que, na verdade, não é inclusão, quando o simples fato de cumprir, às vezes, a lei, do ponto de vista formal, nós vamos fazer um curso de capacitação e a empresa que é contratada, ela abre vagas para as pessoas. Isso não soluciona, isso não funciona. Ou tem-se um curso de qualificação, um trabalho de capacitação específico, específico, voltado para as pessoas com deficiência, ou nós vamos aí, talvez... Não é crítica, é uma constatação que nós estamos percebendo no dia a dia. Isso é conversar mais com essas entidades que trabalham com as pessoas com deficiência, as APAES, e tem um trabalho brilhante, não só em Minas Gerais, mas no Brasil. Espetáculo, nós conhecemos aqui, acompanhamos de perto. Tentar sensibilizar o governo nesse sentido também, um programa voltado para isso, no âmbito do Estado, em relação a isso, e buscar essa regionalização, aproximar isso mais. Aqui, eu acredito que nós teremos toda a disposição em promover isso. Eu me coloco à disposição, inclusive, de tomar a frente. Nós organizamos uma reunião como essa, rapidamente, no Triângulo, com ampla participação das entidades, das empresas, e precisamos do Estado e dos instrumentos que nós temos aqui, principalmente, do Ministério do Trabalho. Isso funciona. A distância é muito grande. A realidade, eu falo pela região que eu estou, o pessoal brinca muito, que você vai chegar em uma banca de revista, lá no Triângulo, que você vai falar, me dá o jornal Estado, ele vai te dar o Estado de São Paulo, e o Estado de Minas. E é uma realidade, uma realidade em virtude dessa ascendência cultural, econômica, interativa, mas, em grande parte, também, pela omissão que o Estado também se deixa levar. O Estado tem que estar mais presente, ele tem que entender que não é a mesma coisa, não é a mesma realidade. As peculiaridades, elas são diferentes. E não tratar, às vezes, vou voltar a falar em relação à própria região. Dizer, ah, o Triângulo não precisa de nada, não tem nada disso, não, precisa muito. Precisa e muito. Tem muitas demandas, tem muitas questões a serem observadas, e nós temos lá estrutura para dar vazão a essas demandas, bastando essa interação, essa interlocução. É isso que eu gostaria de registrar. Claro. Acrescentando a colocação do deputado. Arnaldo, é o seguinte, que nós, o Ministério do Trabalho, apesar que o deputado Duarte não estava presente, teve que sair por aquela demanda pessoal, nós temos, nós somos pioneiros, a superintendência do Ministério do Trabalho, eu nominei isso aqui, nós temos um projeto de incentivo a aprendizagem de pessoas com deficiência. Uma só afirmativa, diria o cenário da empresa com mais de 100 empregados, exatamente para qualificar esses empregados, nós damos a oportunidade à empresa, levamos essa forma de qualificação num período de dois anos, para que ela possa inserir essas pessoas na sua folha de trabalho, e aí, para evitar exatamente a fiscalização, que não é o objetivo principal. Então, nós temos essa ação muito efetiva, que funciona, nós temos o projeto de inclusão de pessoas com transtornos mentais, que também é uma iniciativa, juntamente com nossos parceiros, sempre quando eu digo, pensa-se, inclua-se, Ministério do Trabalho, Secretaria do Trabalho Municipal e Estadual, pelos nossos empresários parceiros, e um balcão de oportunidade de emprego, que é exatamente aquela que a empresa lá não tem, e nós temos lá condições de atendê-las, para que elas possam preencher a sua cota, conforme a Lei nº 8.203. Então, são importantes informações, para que vocês conheçam que o nosso trabalho não é só fiscalização, muito mais do que isso. Eu sugiro até, deputado Arnaldo, nós não temos quórum para apresentar o requerimento, mas nós vamos fazer uma audiência para discutir as ações para a formação de mão de obra da pessoa com deficiência. O Ministério do Trabalho venha, venha a Prefeitura, o Estado, uma entidade, para nós discutirmos isso aqui e mostrar as ações que já tem e que, na verdade, não são utilizadas, não são buscadas. Só para trazer a informação, o requerimento que eu apresentei foi para a gente realizar um ciclo de debates em relação a programas de qualificação e capacitação para inclusão no mercado de trabalho. Como é que se deu isso? Eu estava em Uberlândia, num pão de açúcar, no final de semana, fazendo compra, e aqueles alto-falantes internos, anunciou por três vezes. Mais uma vez, estamos reafirmando, nós temos vaga, falou a vaga que tinha vaga, destinada a pessoas com deficiência. Eu busquei o gerente. Falei, como que está funcionando? Faz mais de três meses que nós estamos procurando... Anunciando. Anunciando, que nós estamos procurando preencher a vaga. E quando você vê que a empresa, se ela está promovendo esse tipo de ação, é porque há o interesse, ela não está fazendo aquilo ali como faz de conta. Se ela está anunciando internamente, com alto-falante dentro da rede, dizendo que ela tem a disposição de vaga, e que ela está buscando vaga, é porque ela tem interesse. Outro dia, saindo de Belo Horizonte, na traseira do ônibus, aqui em Contagem, a empresa oferece vagas para pessoas com deficiência, e lá relacionado quatro tipos de vagas, publicado no ônibus da empresa, ali no vidro traseira do ônibus. Quer dizer, ele esteve em Uberlândia, anunciado no microfone, saindo de Belo Horizonte, nós vimos já na Fernão Dias em Contagem, o que nós precisávamos era unir esse esforço, o conhecimento do Ministério, fazer uma audiência e colocar isso para a população. Olha essa ação que já está sendo feita pelo Cine agora, está preparando a mão de obra, é importantíssima, importantíssima. Como é que a pessoa com deficiência vai no Cine e chega lá, ela não comunica com ninguém, ninguém pode recebê-la? Esse nós temos que parabenizar. É importantíssima essa ação, importantíssima, Arnaldo. Eu tenho admirado da participação. Arnaldo. Não, eu vejo que são essas questões que nós temos essa possibilidade de construção, que é o que está sendo feito aí. Quando as informações, quando essa sintonia ocorre, saem da nossa zona de conforto. Isso, muito bem. Lambertusse. Pode, claro. Pois não, senhor. Eu acho uma iniciativa muito boa, muito importante. Eu acho que esse vigor que a Assembleia Legislativa pode dar nesse debate, ele vai nos ajudar muito. Com certeza. Elaborar políticas novas e acertar um pouco a mão na política também, assim, do ponto de vista de calibrar. E eu gostaria de sugerir, deputado, se pudessem nessa... Eu acho que essa iniciativa é muito interessante. Se pudéssemos também, se eu pudesse convidar os... A FIENG. Ótimo. A FIENG, a Fé Comércio. Convidá-los. Perfeito. A gente observa os vários atores. Ótimo. Exato. Os vários atores. Aqueles que contratam para eles porem as dificuldades deles. Porque as entidades que fazem a formação... Algum grande sindicato, por exemplo, de transporte coletivo... Essas entidades que fazem a formação, que já fazem, acho que é muito importante, e tem as entidades representantes... Nós vamos mandar uma correspondência para os senhores sugerirem. Exato. Porque ser motorista, não há como inserir o deficiente. Pode sim, nós temos meios para isso, para que nós todos que poderíamos sugerir orientar os condutores. Perfeito. Eles falam coisas muito importantes para a gente ouvir, para a gente calibrar a política de formação. Esse tema trazido pelo deputado Arnaldo, já é uma preocupação de mais de um ano, e já é trouxe aqui. E vem amadurecendo a proposta, e agora, com a chegada do dia D, nós caminhamos um tanto quanto mais próximo da direção de realizar esse debate aqui na casa. Eu fico muito feliz com a presença dos senhores aqui hoje. Às vezes, a gente vê a coisa acontecer... Teve no BDMG um evento aí perto de um mês, dois meses, no máximo, um evento no BDMG. Eu não sei se a secretaria é que promoveu, no BDMG, no salão do BDMG. Teve lá alguma coisa ligada à pessoa com deficiência. Depois da data, nós tomamos conhecimento por um prospect que estava distribuído e que aconteceu no BDMG. Então, eu acho que é o seguinte, o governo de Minas tem a secretaria, a assembleia tem a comissão, os nossos mecanismos são diferentes, mas um unindo com o outro, com a prefeitura, o governo federal, muito mais vigor e muito mais possibilidade de êxito, porque nós unimos esforços e, quando unimos esforços, a carga fica mais leve. Então, nós estamos aqui, na mesma condição, dizendo que todo e qualquer evento promovido pelo Ministério, Prefeitura ou Estado, que seja formulado ao conhecimento da comissão, que nós estaremos prontos para interagir e colaborar. Eu pediria aos convidados que, mesmo após o termo, nós façamos uma reunião aqui, já com encerramento, as últimas decisões quanto ao local, estrutura, que nós a tomemos em conjunto aqui. Perguntou o deputado Arnaldo se mais alguma consideração. Os senhores convidados. Eu queria só... Pois não. ... uma pequena consideração. É o seguinte, nós estamos em contato com o Sindimetal, lá de Uberlândia. Não sei se o senhor conhece. Conheço. Sindimetal. Um sindicato importante das empresas de peças de automóveis, etc. E estamos nos aproximando para a parceria em relação à qualificação profissional. Ótimo. Não sei se o senhor conhece o pessoal lá, que seria... Acho que seria um bom parceiro também para a gente conversar sobre a situação específica de Uberlândia. Ótimo. Eu acho que nós temos que... O que eu percebo, o Estado, ao mesmo tempo que ele tem essa presença, e, quando a gente diz isso, é absolutamente no sentido de colaboração. As atribuições, elas são muitas, e, muitas das vezes, os órgãos, eles focam especificamente por parte dessas atribuições. Por exemplo, nós temos um CINE, que funciona muito bem em Uberlândia. Nós temos lá regionais, quase todas as regionais do Estado estão lá presentes. Só que, muitas das vezes, com medidas simples. Eu vou dar aqui uma... Só uma coisa muito pequenininha que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, séria. A CEPLAG regional, que é responsável pelas perícias médicas dos servidores, atende 17 municípios, com cerca de 60 atendimentos dia. eles foram alugar um prédio que é de três lances de escada e tinha um elevador que foi colocado. Primeiro, existe lá órgãos do próprio Estado que, muito melhor, atendem essa situação, mas ninguém deu ouvido. Esse elevador ficou quebrado mais de um ano num lugar que é voltado para a perícia do servidor. O cidadão chegava lá acidentado, ou a perícia era feita lá na rua, ou, com muito esforço, os familiares tinham que conduzir até lá em cima. Então, e você sabe... E sabe como que corrigiu isso? Porque um promotor de justiça chegou lá na cidade, começou a querer acelerar a questão de acessibilidade em toda a área comercial, eu fui lá e gravei um vídeo e falei assim, mas e aqui no órgão do Estado? Como é que vai funcionar? Aí, rapidamente, eles deram um jeito de resolver essa situação. Então, o Espírito aqui é de colaboração. Também é um requerimento de V. Exª. Aqui foi aprovado, aqui foi encaminhado para ser plaga, e foi respondido. Nesse sentido, e foi respondido. O fato de estar nessa visita permanente, nós vamos para dentro de uma APAE, e encontro, e conversa, e ver a realidade, ver que lá dentro, o que eles estão fazendo lá dentro também, é um papel do Estado. É um papel do Estado, de dar, ao mesmo tempo, funcionar como escola, ao mesmo tempo como saúde, como assistência social, ali dentro, queira ou não, tem um formato de qualificação, porque tem as oficinas que são realizadas ali dentro, mas, se a gente ouvir quem diretamente está trabalhando todos os dias nessa causa, a bagagem de conhecimento é muito maior que a nossa. Eles vão trazer informações que vão ser muito mais eficazes do que, às vezes, as medidas que são tomadas de gabinete. Com certeza. Se nós invertermos essa lógica, porque há esses instrumentos e há disponibilidade. Tem situações que você fala, mas tem investimento muito alto. Não, hoje não é momento para isso, mas nós não estamos aqui, nessa seara, é muito mais, o empresário vai falar que não tem jeito. Não, não tem jeito. Por que não tem jeito? Você não está encontrando o perfil? Qual é o perfil? Como se alcança isso? E unir as pontas em relação a isso. Bom, nós queremos, de coração, agradecer a presença do Bruno Miranda, agradecer a presença do Dr. João Carlos, também do Antônio Roberto D'Ambertus, foram muitíssimo importantes as presenças dos senhores aqui hoje. Contribuiu, certamente, para o dia 29, mas também abriu um horizonte de novas ações em conjunto que nós podemos tomar. Queria comunicar ao deputado Arnaldo, nós aprovamos aqui, há algum tempo atrás, um requerimento que nós fizemos, que fosse encaminhada uma manifestação de apoio à vereadora senhora Fernanda Garcia, vereadora do município de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Ela primeiro caiu, machucou uma perna, e depois, com a cadeira, machucou a outra perna. Não tinha, como não tem, acessibilidade na Câmara Municipal de Guaíba, onde ela foi eleita vereadora. Então, os transtornos são mais difíceis. E ela fez o contato, agradeceu a manifestação da Assembleia Mineira, e nós queremos aqui registrar o recebimento da correspondência dela. Agradecer muito a participação dos defensores públicos, na próxima quinta-feira, às 9 horas, até às 11h30, a realização do mutilão de detenimento dos defensores públicos. Eu escrevi para as pessoas com deficiência, em comemoração de nacional de luta das pessoas com deficiência. Vai ter orientações jurídicas nas áreas de família, criança e adolescente, acessibilidade, saúde e previdência, entre outras áreas. É muitíssima a importante participação de quem nos vê agora pela TV Assembleia, as famílias e que têm assuntos relacionados à justiça, que envolve o direito da pessoa com deficiência. Na próxima quinta-feira, na Escola Estadual Francisco Salles, atrás do fórum, ali na Rua Guajajás, no Barro Preto, de 9 às 11h30, uma promoção da ADEP, defensores públicos. Então, nós estaremos lá com toda certeza. E, no mais, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, e convoca a próxima reunião ordinária, terminar a abertura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.